Outro dia mesmo, quase que o ônibus me pegou. Quase que você foi atropelado, né? Quase que você foi atropelado. O quê? Atropelado pelo ônibus. Quase, por um triste. É que o motorista do ônibus, o motorista está muito bom demais. Quando ele percebeu que eu acho que eu não estava olhando para ele tudo. E aí, pessoal? Vamos começar? Vamos. Mais um pó de cachaça. Pó de cachaça? Pode. E o pó de subaco de cobra, não está no meio? Não. Agora é o nosso programa na TV brasileira. Muito bem. Muito bom. É o pó de cachaça. É o pó de cachaça. É eu e o C. Eu e o C para o Brasil todo. É. Foi o pó de cachaça. O melhor podcast da internet. Você gosta, né, vô? Avô, o pessoal está querendo saber sobre a sua audição. Se já melhorou um pouco depois da limpeza. Não. Por enquanto, está normal, igual estava. Na hora lá que ele tirou a cera do ouvido tudo. Que noxa. Parece de uma melhorinha. Mas depois ficou tudo igual. Voltou ao outro igual. É, voltou tudo no lugar. Voltou tudo no lugar. Então, agora... E eu escutando um pouco. Certo. O próximo passo agora, então, é o aparelho. Perfeitamente. Agora que eles fizeram o aparelho, vai chamar a gente lá para colocar o aparelho. Aí é que vai começar a melhorar a situação. Ah, Zé. Aí vai começar a fazer a diferença, né? Aí você vai sentir a diferença. Perfeitamente. A gente que escuta tão pouco igual eu, ele não pode conversar com outra pessoa. Porque ele não entende. Ele não escuta direito. Andar na rua, você nem queria saber o perigo que é. Eu estou dizendo, é mesmo. Quase que o ônibus me pegou. Quase que você foi atropelado, né? O quê? Atropelado pelo ônibus. Quase. Por um trigo. É que o motorista do ônibus, que o ônibus está muito bom demais. Quando ele percebeu que eu acho que eu não estava olhando para ele todo, aí ele brincou o ônibus. Brincou o ônibus, mas bateu um pouquinho em mim aí. Quase pega. Você já pensou? Eu prestando atenção em outra coisa. Mas eu não escuto. Porque se você tem o ouvido perfeito, a condução não te pega, não. Por causa do barulho, né? Escutando, né? Perfeitamente. Então, é tudo isso aí. Às vezes, a gente nem quer conversar com os outros por isso. Porque, às vezes, muita coisa você não entende que a pessoa fala. E aí, a gente começa a insistir e tudo. Então, é que fica ruim de situação, né? O vô gosta de conversar? Gosta do quê? De conversar. Eu gosto. É bom, né? É bom. Bateu um papo, né? Bateu um papo, né? Perfeitamente. O vô sente falta de conversar com as pessoas? Sinto. Sente? Sinto falta. Porque tem pessoa que me cumprimenta ou quer conversar e tudo. E eu tô meio aéreo. Às vezes, eu não conheço. Não conhece, né? Ou então, você vai conversar com eles. Tanto eles não entendem a gente, como a gente não entende eles. Agora que colocou a máscara, piorou. Aí que você não escuta mais nada. Piora? Piora? Aí você não escuta mais nada mesmo. Você viu que o Sérgio Mazola, ontem, né? Nós levamos a coxinha lá pra ele. E ele com a máscara lá. Eu não sabia quem que era. Chamei ele. Falei, é do Mazola, Mazola. Mas tá tudo, o capuz tudo tampado. Não viu mais nada. Não, não vê, não conhece.